A gente é ele é um original, é o brabo da putaria Ela quer 18 centímetros, seu buraco é seco Duvidou do pai aqui, esse bagulho não tá certo Vou explana pra essa menina, vou mandar o capo reto Aê nova, meu mantém é 3 metros É a contestada e aprovada pelo em metro Jogando a moceta, avante Aê nova, meu pau ereto Jogando a moceta, avante Aê nova, meu pau ereto É 3 metros, pô É a contestada e aprovada pelo em metro Jogando a moceta, avante A DJ Leon original é o brabo da putaria Ela quer 18 centímetros, seu buraco é seco Duvidou do pai, aqui esse bagulho não dá certo Os plana pra essa menina, vou mandar o papo reto Aê nova, meu papo é 3 metros, é a contestada e aprovado pelo em metro Jogando a bolsita avante, é o papo reto Aê nova, meu papo é 3 metros, é a contestada e aprovado pelo em metro Jogando a bolsita avante, é o papo reto Jogando a bolsita avante, é o lupa, o ereto DJ Leão é o original, é o brabo da putaria Se não dormir a noite, ele vai te pegar Te leva da sua cama pra você voar